Eu estou fazendo uma ponderação aqui, os parlamentares estão me ouvindo? Na verdade, nós não estamos instituindo um imposto novo, nós não estamos aduzindo nada, nós estamos só cobrando de quem não paga. Então, quero ouvir o deputado Luiz, estou fazendo um apelo para que ele possa retirar a emenda. Senhor presidente, eu quero aprovar o projeto, se possível, hoje, porque quem está se rebelando contra esse projeto é a associação dos cartões de crédito que expoliam a população brasileira e a população fluminense também, com juros exorbitantes e nós não arrecadamos nada. Mas, como se trata de uma cobrança nova, tem que ter, no meu entendimento, o princípio da noventena. O próprio governo disse o seguinte, que a lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 30 dias após a entrada de vigência. Então, se imagine que o governador sancione até o final de mês de março, entrará em vigor ao longo do mês de abril. Aí eu quis preservar os 90 dias, mas eu não tenho problema nenhum de retirar a emenda para acompanhar o parecer de juridicidade. Tiro a emenda, tanto do parecer, como também a retiro da que eu fiz em plenário.